Há uma informação importante para a colocação feita aqui pelo engenheiro agrônomo, o Ginter, em relação, de fato, ele já foi falado também pelo Jacir e por vários dos expositores, é da desatualização, esse código de defesa, ele é muito antigo, muito antigo. Então, a Embrapa, junto com o MAPA, o Ministério da Agricultura e, especificamente, a Secretaria de Defesa Agropecuária, estão fazendo ajustes tecnológicos e ajustes científicos. O doutor Jacir falou muito que tecnologia e ciência são tecnologia e ciência, não são ideologia, são ciência. Então, a Embrapa, que é uma fonte de excelência em pesquisa e ciência, está junto com a Secretaria de Defesa Agropecuária e os médicos veterinários e os agrônomos examinando procedimentos e atualizando à luz do que faz o mercado internacional nesses procedimentos com rigor e qualidade. Então, nós temos gente qualificadíssima, do ponto de vista científico e acadêmico, para esse trabalho e, certamente, essas novas regras vão atender à necessidade da segurança alimentar tão bem evidenciada nessa audiência pública. Eu quero agradecer ao senador Dário Berger pela oportunidade que, com este requerimento que ele apresentou, possibilitar que o país inteiro, que se interessa por essas questões, tivesse acompanhado o que está sendo feito neste Estado, tão importante nesta cidade de Chapecó, pelo desenvolvimento da agropecuária com qualidade. A sede aqui é, digamos, a matriz de um centro de excelência, não só na produção, mas a produção com qualidade alimentar. Temos que avançar? Temos muito que avançar, especialmente nas questões ambientais, como foi mencionado pelo secretário, também pelo Gécio Melle, pelo deputado estadual que veio aqui, e isso vai ser feito em conjunto. Então, é um trabalho que vai ser feito a quatro mãos, cinco, seis, sete mãos, todos. E aqui foi muito destacado também pelo Ricardo Gouveia a questão das parcerias. Não se pode ir a qualquer lugar sem todos estarem participando. A democracia é isso. Quero agradecer novamente ao presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, à Virgínia Galvez, diretora de Comunicação Social do Senado Federal, à Júnia Mello, diretora da TV Senado, ao Ivan Godói, diretor da Rádio Senado, ao Paulo Acrisio, repórter da TV Senado, que nos acompanhou aqui em Chapecó, ao Nilton Moraes, técnico Moraes, ao presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado Gelson Merizio, que foi, através da Assembleia, que foi possível a transmissão, o link daqui de Chapecó para o satélite da TV Senado. Então, agradecer a ele. Agradecer também ao Dianey Forte, novamente, que é o presidente da Associação das Câmaras de Vereadores, no plenário onde nós estamos agora encerrando essa audiência pública. Agradecer ao deputado Waldir Colato, ao deputado Celso Maldaner, ao deputado estadual Mauro de Nadal, ao secretário de Agricultura e Pesca de Santa Catarina, Moacir Sopelsa, ao Jacir Massi, superintendente federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Santa Catarina, ao senhor Gésio Meller, que é o diretor técnico da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC, ao Américo do Nascimento, vice-presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, a FAESC, ao Joel da Silveira Moura, membro da diretoria executiva da Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares de Santa Catarina, FETAESC. Queria agradecer ao Ricardo Gouveia, do Sindicarne, ao Volmir de Souza, do Instituto Nacional de Carne Suína, ao Selênio Sartori, do CISAMA, que é o Comitê Intermunicipal da região da Serra, ao Jefferson da Rocha, da OAB de Santa Catarina, ao Cláudio Jorge Cracker, da Sociedade dos Amigos de Chapecó e também ao engenheiro Gui Interi, ao Dianei Forte, pelas manifestações, todas elas de grande relevância para essa audiência pública.